São diferentes, poderosos, seus manites são fracos, não me encerra. Cadê o garoto? Os manites dele não são do que eu vi. Tá afim de me dar uma mãozinha? Que tal o quadro? Acho que eu tô começando a gostar de você, Ben 10. Não vai me separar do que eu procuro. Meu irmão, olha só ao redor, ele não está aqui. Eu vou te dar uma mãozinha? Eu vou te dar uma mãozinha? Eu vou te dar uma mãozinha? O que é isso?